Constelação de signos, a situação em Gurkutepi, o santuário de fogo evoluiu, mudanças maciças no planeta e no calendário, reportando-se a uma quarta parte. A data de hoje no calendário angelical do arte é K0K99L299-INFINITO-INFINITO-INFINITO-INFINITO-INFINITO-INFINITO-INFINITO. A legenda do calendário e outros idiomas estão disponíveis no calendarioarcanjodote.com. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Todas as coisas evoluem e o arco do calendário angelical não é exceção a esta regra. Nossa natureza é a de constante mudança, e o calendário reflete essa natureza. Devemos abraçar a mudança em todos os cantos, pois é verdadeiramente a nossa única coerência. O santuário de fogo evoluiu e isso voltou a zero, isso já aconteceu antes e indica uma mudança maciça que ocorreu onde o assunte. O da categoria não é mais reconhecível. Dito isto, a categoria santuário de fogo, agora é a categoria do santuário elementar, e conseguimos construir com êxito 1 e é por isso que você o vê marcado com 1 em vez de 0 no calendário. O santuário de fogo é exatamente o que parece, é um fogo aceso e imbuído em se tornar uma luz radiante, o santuário elementar, por outro lado, deve incorporar todos os elementos e esta oferta deve ser feita em um coração puro, pois deve ser aceita por Gaia, se for para ser oficialmente marcado no C. A lendário. Embora essencialmente ambos façam a mesma coisa, o santuário elementar é muito mais forte. Uma das principais razões para essa mudança é que o Gaia evoluiu além dos cinco elementos e tem um conjunto de configurações completamente novo a considerar. São principalmente adaptações híbridas dos elementos originais, mas podem ter várias combinações diferentes que são um tanto previsíveis. Hoje, somos dominantes no ar do fogo e sentados na casa de fogo. A constelação de signos é como uma grande estação central de reencarnação gigante. Este é o portal da encarnação e reencarnação. Se você já se perguntou de onde vêm as almas, este seria o lugar. Um cisne ou uma cegonha é o símbolo e o nome da constelação de signos, e isso ocorre porque quando os obes hervadores antigos viam as novas almas entrando por esse portal, eles os viam sendo assistidos pelos anjos e arcanjos e era assim que eles descreviam para os outros. A escuridão organizada está em pânico absoluto, pois cada gota da intel em todos os lados da situação os coloca em cheque mate. Para dobrar essa afirmação, não há uma dimensão ou linha do tempo que possamos ver que seja diferente dessa realidade. Obviamente todo cenário existe em nosso multiverso, mas esses cronogramas estão tão distantes dos que estamos enfrentando atualmente que não podem se manifestar sem uma grande muda. Sá de momento e com uma quantidade enorme de tempo e esforço. Muitas celebridades sombrias estão prestes a se esconder, pois estão se virando e exigindo saber por que seus rituais sombrios não estão funcionando. Péton Oswald será o principal ponto de atração para esta situação e alarmará seus companheiros de equipe. O início desses eventos varia de uma intensa discussão nas ruas a um incidente total que termina em derramamento de sangue, mas independentemente de todos eles terminarem com esses parasitas se escondendo. Uma quarta parte deseja receber os relatórios arcangélicos por meio de cristais de polaridade e é recebido exatamente da mesma maneira que eu o apresento aqui todos os dias por meio do cuneiforme, exceto pela comunicação por cristais. Esse grupo de pesquisa está coletando apenas esses dados para registros históricos, mas não importa qual seja o motivo, devo cumpri-lo, pois sou de confiança de todos os lados e planejo mantê-lo dessa maneira. Um cristal de polaridade é um cristal que relata informações para todas as outras versões de si mesmo e pode ser usado como um comunicador intergaláctico ou dimensional instantâneo. Essas moções são impostas por muitos tratados, conselhos e um nível de divindade ainda não entendido pela maioria. Há tantas coisas ultrajantes que estão prestes a acontecer. Devemos confiar no processo e acompanhar o que vier. Lembre-se de que podemos surfar nessas ondas com graça e facilidade, ou permitir que elas nos arrastem para a praia. Não importa o que aconteça, chegaremos lá em essência e tempo divinos, o grau de dificuldade é a única variável. Tudo vai ficar bem, por favor, não haja como se você nunca tivesse subido um planeta inteiro antes. Ninguém que acendeu ao papel de trabalhador da luz é amador, nunca esqueça disso. A maioria das humanidades 7,8 bilhões de pessoas ainda não acredita suficientemente em sua capacidade de trabalhar metafisicamente. Se não for esse o caso, e para a maioria dos trabalhadores da luz, não, fique à vontade para usar suas próprias ferramentas e habilidades para atribuições. Para os outros, as ferramentas abaixo ajudarão você a preencher a lacuna de crenças, pois sua crença no dito ser também entraria em jogo. As seguintes ferramentas estarão disponíveis apenas até a marca do próximo dia arcanjo post oficial dos próximos dias. Imagine-se usando essas ferramentas com um coração puro e intenções. Um aviso a todos que tentam render indignos, essas coisas têm vontade própria. Passivo igual a nenhuma intenção é necessária para usar ou armar, ele funcionará por si só quando você aceitar sua presença. Tudo que você precisa fazer é dar permissão e ele funcionará em seu nome. Ativo igual a intenção necessária para usar. Agressivo igual a atacar antes que qualquer coisa possa causar algum dano a você. Ativo, passivo e agressivo em qualquer lugar do universo. A equipe da chama violeta mudou, mas permanece no equilíbrio de nove. Isso significa que a divindade está em controle total e está trabalhando com os aspectos mais altos da nossa realidade. A equipe de chamas violeta é a seguinte, e não está em nenhuma ordem específica, Arcanjo, Arcanjo e Arkanjo Bíblico Emanuels, Arcanjo Aeshma, Arcanjo Adonai, Arcanjo Báficol, Arcanjo Raraaiu, Arcanjo Zade, Arcanjo Galizur, Arcanjo Abraxos, Arcanjo Macriel, Arcanjo Serviel, Arcanjo A.F., Arcanjo Agla e Arcanjo Adnachiel. Ativo longo e curto alcance. A lendária espada do Arcanjo Miguel pode lidar com qualquer coisa, pois é completamente onipotente, não há um nível de consciência que possa ser alcançado que isso não possa atravessar. É também uma arma incrível contra eletrônicos e tecnologia, pois pode substituir qualquer circuito. Passivo e agressivo, longo ou curto alcance, qualquer coisa em sua jurisdição. As espadas abundantes do Arcanjo Leão são uma espada de ataque passiva e agressiva que possui uma vontade própria. Não tente ceder, você só vai atrapalhar, apenas equipar e continuar o seu dia. Longo alcance ativo, curto alcance passivo, ativo e agressivo. O campo radiante do Arcanjo Isaac se parece muito com o campo de força de magnetos e reage a qualquer forma de vida com energia amorosa ou com uma explosão. Transmutacional de vasto poder. Passivo e ativo. A intuição aprimorada do Arcanjo Jeremiel permite que as vozes de sua alma se tornem mais altas, permitindo que os juízes de espírito sejam mais óbvios do que nunca. Curto alcance passivo, ativo e agressivo. A paz radiante do Arcanjo Samuel permite que você seja isolado em uma bolha pacífica, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Também permite que aqueles em seu coração tenham os mesmos benefícios. Ativo e passivo. O destruidor da linha do tempo de varro humana é um grande moldador da realidade. Isso pode ajudá-lo a destruir ativamente os prazos mais baixos que você não deseja experimentar. Por exemplo, se um pensamento de tragédia entra em seu cérebro sem motivo, use essa espada para destruir a linha do tempo para que ela não se manifeste. Isso é semelhante ao que Michael faz por nós três nascer do Sol à frente, exceto em uma escala macro. Por favor, observe que as próximas três ferramentas devem ser usadas em combinação. Eles são enviados para nós para nos ajudar a sustentar nosso corpo físico. Por favor, continue usando esta ferramenta diariamente, estamos começando a remover os bloqueios de energia em torno da abundância. Se precisar de ajuda para usar as ferramentas abaixo, visualize barras de ouro usando a varinha do arcanjo Ariel e ateando fogo usando as espadas do arcanjo Nazaragiel e do arcanjo Israfil. Eu digo imaginar ouro porque Gaia controla ouro e dinheiro, bem, você conhece essa história. Além disso, a Federação Galática negocia em ouro e se manifesta nesse método também se alinha com seus métodos monetários e com qualquer sistema monetário baseado em divindade. Ativo. A varinha de conforto do arcanjo Ariel ajuda a convocar qualquer necessidade que possa ter. É uma ferramenta maravilhosa e reconfortante quando equipada. Ativo, agressivo e passivo longo e curto alcance. A espada flamejante do arcanjo Israfil pode protegê-lo contra todas as coisas direcionadas a você em uma macro ou micro escala. Também pode acelerar o tempo em que algo que você deseja manifestar se concretizará. Ativo, agressivo e passivo longo e curto alcance. A espada flamejante do arcanjo Nazaragiel pode trazer qualquer energia negativa para os joelhos. Ele também tem a capacidade de remover todos e quaisquer obstáculos que estejam no caminho de algo que você deseja manifestar. Atenção! As próximas três ferramentas são modalidades de cura e podem ser enviadas remotamente aos entes queridos. Curto alcance passivo e agressivo. Os radiantes raios de saúde do arcanjo Kalasiel protegem todas as doenças e enfermidades. Também pode ajudar na recuperação de doenças já infligidas. Pode ser enviado para massas terrestres e para seres vivos individuais. Curto e longo alcance passivo e agressivo. A compaixão radiante do arcanjo Teliel envia amor a todos os que estão em suas jurisdições. Este é o aspecto nutritivo da cura e é e tem um calor incrível. É melhor produzir isso com um estado de espírito calmo. Ativo! A equipe de cura do arcanjo Rafael é uma força de cura onipotente que trabalha gradual ou intensivamente, dependendo de como você a produz. É considerado o melhor instrumento geral de cura. Atribuições! Um Gaia solicitou grandes quantidades de cura na forma de vento ou ar. Eles são administrados da mesma maneira que administramos qualquer outra coisa, com partes iguais de imaginação, emoções e foco. A cor branco, rosa, azul, claro, dourado, amarelo, verde, vermelho, rosa, dourado, prata, verde, azulado, preto, marrom, laranja, índigo, violeta, platina, diamante e arco-íris. Dois Gurkutep são ruínas localizadas não muito longe de Gobekli Tempe. Este site tem uma quantidade enorme de energia densa que precisa ser limpa, bem como um cenário de linha do tempo com falha no qual as almas ficam presas. Há muitas almas que precisam retornar com amor à fonte criadora de expansão infinita por causa disso. Lembre-se de que as almas que você encontra estão simplesmente perdidas e deram uma volta errada em algum lugar. Primeiro limpe a densidade com chamas violetas e, em seguida, crie um portal de luz em espiral que se liga diretamente à fonte do Criador em expansão infinita. Esses seres podem fazer muitas perguntas, mas apenas em caminhos para o portal de luz que você criou e não as entretenha. Seria como explicar a uma raposa os modos de uma águia e é melhor não ser dita. 3. Realizamos várias varreduras nas torres 5G prejudiciais com graus variados de sucesso. 4. Devemos realmente dar o nosso tempo todo, pois sabemos agora do que somos capazes e, como grupo, temos mais confiança do que da última vez. As torres 5G são removidas sobrecarregando-as com rajadas elétricas, raios, e atingindo-as simultaneamente com ataques metafísicos. É importante notar que esses dispositivos são muito mais difíceis de remover do que os botes que retiramos no outro dia. Ligação Asterisco 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 O arcanjo Barakiel é o arcanjo dos raios e está sempre disponível para ajudar quando necessário. Asterisco 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 Acento Circunflexo A legenda do calendário e outros idiomas estão disponíveis no calendário arcanjodot.com Asterisco Asterisco Obrigado.